Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu apresento então os meus cumprimentos ao Dr. João Neto e ao Dr. Pedro Inácio e agradeço também a apresentação que aqui foi feita, se bem que nós já tivemos a oportunidade de estar reunidos, como há bocado até fez de referência, e portanto abordar todas estas questões, portanto para nós não são provavelmente uma novidade, mas gostaria também de felicitar que todo o trabalho tem sido desenvolvido pela vossa associação, até porque é uma grande importância que os museus têm, seja a nível social, seja político e mesmo da dimensão que têm em termos de vivências de presente, de conhecimento de passado, de projeção para o futuro e toda a dimensão social e cultural que pode trazer e do conhecimento das próprias comunidades e tendo museus em vários pontos do país, isso seria importante também para esta exposição da comunidade. Para além disso, gostaria de referir também que as questões que aqui são trazidas nos merecem toda a atenção e a maior consideração e que o grupo parlamentar do PSD vai ter isso em atenção, vai acompanhar de perto e de forma atenta a essas mesmas questões que aqui foram colocadas de forma sucinta e das quais nós já temos conhecimento e portanto não temos provavelmente uma pergunta em particular, porque já temos esse conhecimento dos factos e das questões e das vossas preocupações e que queremos mais uma vez reiterar a nossa preocupação e o acompanhamento que iremos fazer de perto destas questões. Obrigada.